Sabe o que já era, então parei Ouvia forte acusações do inimigo Que não me deixava em paz quando eu dormia Dizendo chegou o seu fim, você se acabou Foi quando de repente eu me dei na luz Sabe que lá foi vertido pra me perdoar E a cabeça da serpente a ninguém esmagou E se a cabeça está esmagada, eu sou vencedor Vencedor, vencedor A correntinha só no sangue de Jesus Vencedor, vencedor As correntes já foram quebradas, eu sou vencedor Carinho me lembrou, oh minha alma Porque tinha fris e já sinto dentro de mim O sol se põe com ele as angústias Confirmando a mim que sou mais que vencedor A chave da morte e do inferno Jesus já tomou E apareceu aos seus discípulos e ao céu retornou Prometeu que em breve volta e derrotará Sabe pra que a igreja? Pra buscar seu povo escolhido que é vencedor Vencedor, vencedor A morrer do santo sangue de Jesus, vencedor Vencedor, vencedor As morriças por um quebrado são vencedor Vencedor, vencedor A morrer do santo sangue de Jesus, vencedor Vencedor, vencedor As correntes já foram quebradas, eu sou vencedor As correntes já foram quebradas, eu sou vencedor As correntes já foram quebradas Eu sou vencedor Quantos acreditam que a essência do amor de Deus está sendo derramada aqui nessa noite? Você pode ter certeza que esse dia vai ficar marcado na sua vida Energia positiva, aí bota a mão pra cima Nesses últimos dias O Senhor tem procurado os verdadeiros adoradores E adorem ao Pai E Espírito em verdade O Senhor está procurando você 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 Eu quero ouvir A essência desse amor É o que me faz Feliz demais Quanto tempo eu vivi na solidão Era triste o meu coração Por caminhos tortuosos eu amei A procura de um amor Mas não encontrei Mas um dia me falar de um homem Que mudaria a minha história Em seus braços me entreguei Seu amor eu alcancei Jesus me deu a nova chance Salvador vai cantar agora bem forte A essência desse amor É o que me faz Feliz demais Segundo de um garrafa No céu A propriedade sós Sentindo a minha vida atrás Jamais vou te deixar Pra sempre vou te adorar Eu te amo Jesus Eu sempre vou te adorar Eu te amo Jesus Quanto tempo eu vivi na solidão Era triste o meu coração Por caminhos tortuosos eu amei A procura de um amor Mas não encontrei Mas um dia me falar de um homem Que o quê? Que mudaria Em seus braços me entreguei Seu amor eu alcancei Jesus me deu a nova chance O coral mais bonito do Brasil Vai cantar agora A essência desse Amor que satisfaz Sentindo a minha vida atrás Jamais vou te deixar Pra sempre vou te adorar A essência desse amor É o que me faz Ficar assim Feliz demais Segundo de um garrafa No céu Amor que satisfaz Sentindo a minha vida atrás Jamais vou te deixar Pra sempre vou te adorar Eu te amo Jesus Meu mestre Meu salvador Na minha vida Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Quantos querem habitar nas mansões celestiais aqui, levante sua mão e dê um glória a Deus Me falaram de um lugar, de um lugar muito distante daqui Me falaram de um lugar, onde o rei dos reis está, a reina, onde o todo poderoso está Assentado em seu trono, recebendo a adoração, que vem do nosso coração Canta bonito aí que é pra Jesus Santo, santo eu irei cantar, quando eu passar os portões Celestiais Para sempre eu estarei bem juntinho Bem ao lado do meu rei Cantando um hino Em adoração Em louvor Sempre, sempre e nunca mais voltar Em adoração Em louvor Sempre, sempre e nunca mais voltar Hoje eu sei que este lugar Não se pode comparar Comparar Pois riqueza Pois riqueza é o que não falta E coroa Até teremos Ali Cantaremos Com os anjos Voar 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 Com os anjos Vão 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 Eu queria convidar uma amiga aqui pra dividir comigo esse momento. Desce aí, Manu. Queria aproveitar e desejar a todos os casados aqui, a todos os amados, muitas bênçãos, muitas felicidades. O povo merece, né? Muito amor, muita paz e... Essa é a Manu. Oi! Eu queria que vocês cantassem com a gente. Canta com a gente. Foi como flecha no meu coração. Seu olhar me atraiu, me envolveu. O amor foi surgindo lentamente e o desejo de viver um sonho com você. Preciso estar ao lado Teu, a solidão me perdeu. O Senhor selou nossa aliança de amor. Aqui ou em qualquer lugar, prometo sempre Te amar. Minha vida sem você não tem sentido. Meu grande amor, quero lhe fazer feliz. A alegria ao lado Teu, 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 a comunhão que vem de Deus. Minha vida sem você não tem sentido. Mas não vai mudar nossa forma de amar. Não vai mudar, não vai mudar nossa forma de amar. Não vai mudar Não vai mudar Nossa forma de amar Eu quero ouvir vocês Cante comigo Foi como flecha Teu olhar me atraiu Me envolveu O amor Foi surgindo o entanto E o desejo de viver um sonho Com você Preciso estar ao lado teu Pra solidão me perder Caminharemos em juntos O Senhor selou Nossa aliança de amor Aqui ou em qualquer lugar Prometo sempre te matar Minha vida sem você Não tem sentido Meu grande amor Quero me fazer feliz A alegria A alegria Uma comunhão que vem de Deus Que pode o tempo Passar Passar Mas não vai mudar Nossa forma de amar Minha vida sem você Minha vida sem você Não tem sentido Meu grande amor Quero me fazer feliz Quero me fazer feliz Nossa forma de amor Nossa forma de amar Não vai mudar Não vai mudar Não vai mudar Minha vida sem você Amar Minha vida sem você Amar Amar Obrigado, Manu Gente, a gente já queria assim Agradecer a todos vocês A todos Que vieram aqui A todas as caravanas O povo da minha cidade Terra natal Ibirapitanga Onde eu estou Estão junto comigo Meus irmãos de igreja Pessoal de Medina Minas Gerais Pessoal veio, rapaz Eles nos prometeram E vieram mesmo Deus abençoe vocês Grandemente Pessoal da região aqui Todo mundo Deus abençoe vocês Olha, a gente agradece Muito a vocês também Mais um tempinho Vocês vão estar assistindo em casa Só depende de você Ser abençoado Levante as mãos pro céu E receba a sua vitória Só depende de você Ser abençoado Levante as mãos pro céu E receba a sua vitória Só depende de você Ser abençoado Levante as mãos pro céu Mas só depende de você Será abençoado Levante as mãos do céu E receba a sua vitória Vem comigo Veja quem tem todo o poder O seu filho não culpou Enviou para salvar a minha vida Ele é o Deus que tudo vê E atende o seu clamor Saia deste sofrimento Ouça a voz do Senhor Quem sabe como Zaqueu Também querem ser a Deus Mas o teu pecado e o teu orgulho Te faz tão pequeno e incapaz Mas se a tudo renunciar Vida eterna Ele vai te dar E a tua história vai, 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 vai Só depende de você Será abençoado agora Levante as mãos do céu E receba a sua vitória Só depende de você Será abençoado agora Levante as mãos do céu E receba a sua vitória Mas só depende de você Será abençoado Levante as mãos do céu E receba Mas só depende de você Será abençoado agora Levante as mãos do céu E receba a sua vitória E receba a sua vitória A minha vida é a sua vitória A minha vida é tua Ele é o Deus que tudo vê E atende o seu campo Saia deste sofrimento Ouça a voz do Senhor Quem sabe como Zaqueu Também quer dizer adeus Mas o teu pecado e o teu orgulho Te faz tão pequeno e incapaz Mas se a dor não renunciar Mas se a dor não renunciar Vida é terra Ele vai te dar E a tua história Vai, 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 vai Será abençoado agora Levante as mãos do céu E receba a sua vitória Só depende de você Será abençoado agora Levante as mãos do céu E receba a sua vitória Só depende de você Será abençoado agora Levante as mãos do céu E receba a sua vitória Só depende de você Será abençoado agora Levante as mãos do céu E receba a sua vitória Valeu, Salvador! Deus abençoe vocês Um abração É de vocês Valeu, gente Valeu, gente